Música Nós produzimos um monte de estatísticas, os nossos jornais estão cheios de variações no mercado, flutuações da bolsa e coisas do gênero, e as pessoas estão inundadas na zona leste da cidade e não sabem por que, não sabem como funcionam as coisas. Mas, quando você, em vez de produzir indicadores a partir de um conceito central, você passa a escutar as pessoas, vocês vão constatar coisas práticas do tipo, eles querem saber quanto tempo em média se espera pelo ônibus, eles querem saber quanto tempo dura em média entre você chegar no posto de saúde e ser atendido, e entre ser atendido e receber o tratamento. Quanto tempo em média se perde no trânsito na cidade? Quais são os indicadores de segurança? Veja bem, as pessoas vivem essas contradições nos choques de ar, nos embates do seu cotidiano. Quando você dá informação sobre esses embates que eles sentem na sua pele, a informação é apropriada de maneira extremamente rápida. Eles passam a entender o que está acontecendo com eles, que não é um problema individual deles, mas, na realidade, passam a entender como isso está articulado por erros de gestão ou de formas de organização da cidade. Quando eles passam a entender a cidade e saber quais são as causas dos problemas, eles começam a pressionar efetivamente por transformações que têm um pé e cabeça. De certa maneira, a informação se torna um vetor de construção de cidadania. Quando você tem acesso sistemático à informação, quando se introduz nas escolas um ensino da cidade, quando você faz orçamento participativo, onde as pessoas aprendem a entender quanto custa um quilômetro de asfalto, quanto custa uma escola, coisa do gênero, elas passam a começar a entender o orçamento, a administração pública de uma cidade deixa de ser uma caixa preta. As pessoas começam a entender como funciona. As pessoas, vendo os custos de determinadas infraestruturas, passam a entender como se faz a política. A política se faz em uma cidade como São Paulo, que empreiteiras e montadoras metem um monte de dinheiro para uma candidatura, e esse candidato o que vai fazer? Vai fazer viadutos e mais pistas para automóveis, para vender mais automóveis. Essa compreensão da população leva a um outro tipo de voto. Leva a compreensão de que se você tem candidatos financiados por corporações, você vai ter candidatos que são corruptos no sentido de promover o que interessa as empreiteiras e não necessariamente é o que interessa a cidade. Uma cidade de 11 milhões de habitantes é um país. Você ter só o prefeito, só a prefeitura lá em cima, qualquer cidade de 200 mil habitantes na Europa, não só tem o seu prefeito, como tem suas subdivisões para descentralizar as políticas. Nós aqui temos uma tal centralização que é muito difícil a população participar. A proposta que já estava em curso, mas que foi desestruturada, de se ter subprefeituras, de você ter administração por distritos, e de você ter políticas de bairro, é o que funciona no longo prazo. Política de bairro, o que é? É você ter as chamadas infraestruturas de a pé, coisa que é arroz e feijão para grande parte do planeta já. Você tem que poder ir a pé, os seus filhos irem a pé para a escola, e não você sair às seis horas da manhã, estacionar em terceira posição, aquelas loucuras. Você tem que ter o acesso a pé, a farmácia, a tintura, e um conjunto de coisas. Hoje se constroem, por exemplo, na França, conjuntos de prédios, onde junto com esses prédios você tem acesso à padaria, o jornal, a tinturaria, enfim, o conjunto das necessidades cotidianas, para você não precisar pegar o carro. Quer dizer, há um conceito de gestão urbana que não é só eleger o prefeito, porque o cotidiano de milhões de pequenas necessidades da população tem que ser descentralizado. Muitíssimas coisas, por exemplo, eu tive reuniões na zona sul aqui de São Paulo para discutir grandes eixos de mobilidade da cidade de São Paulo. O pessoal do movimento social me diz, mas a gente não quer chegar mais rápido no centro, a gente quer não precisar sair daqui. Caramba, hoje você tem uma coisa que chama computador e internet. Você pode descentralizar todos os serviços da prefeitura sem desorganizar, porque estão organizados em rede. Então, você pode ter não só alguns poubatempo na cidade, você pode, em cada bairro, ter como a pessoa resolver seus problemas. Como você pode gerar um sistema de acesso banda larga gratuito, Wi-Fi urbano, para toda a cidade, de maneira que as pessoas, em vez de pegar o carro ou o ônibus para ir resolver um problema, quem viaja são os bits. Viaja a bola no futebol e não as pessoas que correm. A compreensão dessa nova dinâmica urbana, ela está começando a chegar aqui. Rio mais 20 é uma oportunidade para colocar problemas. Ela não vai resolver muitos problemas. Muito mais importante é o pós-Rio mais 20, a gente utilizá-la como alavanca de conscientização, de mudança da cultura. A visão do tripé econômico, social e ambiental até hoje tem sido a seguinte. O importante é a economia e o resto decorre porque vai poder financiar o social e o ambiental. É o que se instituiu no Brasil, a grande bobagem que se dizia vamos fazer crescer o bolo e depois distribuir. Estamos aqui arcando com as consequências dessa imensa bobagem. Nós temos que equilibrar o social, o ambiental e o econômico de maneira equilibrada. Não adianta você pensar sistemas de mobilidade urbana sem pensar o impacto ambiental, sem pensar o impacto social. Eu não trabalho mais com o tripé, o triple bottom line. Eu trabalho com os quatro pilares. Você tem que ter o econômico, o social e o ambiental e o institucional. O institucional o que é? São as formas de governança. Enquanto você não descentralizar a gestão na cidade, você não vai ter nenhum dos outros que você está querendo. Entende? Porque você não tem a racionalidade da gestão. Ou seja, ser economicamente viável, ambientalmente sustentável, socialmente justo e democrático em termos institucionais fazem parte dos quatro pés. Senão você não consegue administrar. As pessoas gostam muito de falar de corrupção, só que elas falam do corrupto político, não falam de quem compra esse político. Na realidade, a corrupção é um sistema articulado entre empresas e políticos conectados a essas empresas. E isso se resolve, nós temos muito numerosos exemplos no mundo, hoje se resolve você resgatando a dimensão pública do Estado. A empresa cuidando da área econômica e não se metendo na transformação da política e o político voltando a se colocar a serviço da cidadania. e não se metendo na transformação da política e não se metendo na transformação da política.